O embarco de críticas de Deadpool e Wolverine chamou a atenção. Será um sinal vermelho? Será que esse filme tá com problema? Mas agora, depois da viagem eu te explico tudo, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo, valeu mesmo. Não esquece, antes de ir embora, de deixar um comentário no like, o like no comentário. Vira membro, se inscreve, ativa o sininho, faz qualquer tipo de engajamento aqui. É muito importante pra você continuar recebendo notificações do canal. Vamos falar de Deadpool e Wolverine? Vamos falar mais um pouquinho? Porque tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Tem só mais alguns dias. E a gente vai assistir. Vamos tirar todas as nossas dúvidas. Mas até lá, as últimas informações vão aparecendo. Lembra daquela... Daquela exibição que teve na China? De, sei lá, 40 minutos do filme? Cara, nós temos informações sobre as reações do público. E pelo que falaram, o público ou tava rindo, ou tava aplaudindo. O público chinês. E quem tá falando isso não é a Disney. Não é a equipe de marketing de Deadpool e Wolverine pra falar assim, o filme é hilário, o filme é empolgante. Não, quem tá dizendo isso é a galera da China. É a galera responsável pelo evento lá. Falou que os chineses amaram o filme. E que foi uma boa, realmente, ter liberado a exibição de Deadpool e Wolverine por lá. Além disso, nós estamos vendo outras coisas acontecendo. E essa informação, se... O caso aí do... A exibição teste lá, dos 40 minutos, foi só aplauso. Só gargalhada. O pessoal morreu de ir das pernas da Disney. Morreu de ir com as pernas com a Fox. Se essa é uma boa notícia, tem uma outra aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que deixou a galera meio com... Meio com... É... Com orelha em pé. Achando esquisito. Que é a seguinte. O embargo do Deadpool e Wolverine vai até o dia do lançamento. O que é o embargo? Geralmente, a imprensa assiste o filme antes. A gente chama de cabine. Vai lá a imprensa, vai aos jornalistas, assistem um, dois, três dias, às vezes até mais. Às vezes uma semana antes do filme. Eu, por exemplo, consigo ver alguns filmes com bastante antecedência, o que me dá tranquilidade pra pensar sobre ele, escrever uma resenha, gravar com calma, e apresentar o melhor conteúdo possível pra vocês, e o melhor conteúdo possível também pra quem tá divulgando o filme. E, geralmente, tem o tal do embargo. O que é que é o embargo? É o estúdio virar e falar assim, olha, você vai assistir aqui uma semana antes, mas você só vai poder falar sobre esse filme faltando dois dias pra ele. Ou um dia. Ou no dia. Às vezes até no dia. Às vezes o filme estreia, sei lá, cinco da tarde, numa quinta-feira, e o embargo cai às quatro, na mesma quinta. E Deadpool e Wolverine tão dizendo, lá nos Estados Unidos, os primeiros embargos, tão vindo no mesmo dia do lançamento. O que é um pouco preocupante. Por quê? Porque isso geralmente demonstra falta de confiança do estúdio com o filme. Na maioria das vezes, quando o estúdio coloca o embargo muito em cima do lançamento, quer dizer que o estúdio tá com medo de crítica negativa, e que os jornalistas façam críticas negativas, e que essas críticas negativas afetem a bilheteria do filme. Então, o filme ruim, ou que tá vindo com uma aura esquisita, geralmente tem ali, ó, o embargo em cima. Mas na MIT, foi no mesmo dia. Seguraram até a última hora. Já o Thor Aguinaroc, que a Disney tinha certeza que ia agradar, a gente viu com duas semanas de antecedência, já podia falar do filme. Inclusive, essas críticas positivas dos jornalistas ajudaram a vender o Thor Aguinaroc. O que é que tá acontecendo então com o Deadpool e Wolverine? Será que a Disney perdeu a confiança no filme? Será que o Ryan Reynolds perdeu a confiança no filme? Será que eles estão com medo do público não gostar? Gente, um filme que tem aplausos abertos, dá uma exibição na China, não pode estar com medo de público. Começa por aí. Então, por que que Deadpool e Wolverine está com o embargo tão em cima? eu tenho um chute. Primeiro, spoiler. Evitar spoiler. Evitar que o jornalista escreva alguma coisa sobre o filme que vai estragar a experiência de quem vai assistir depois. Mesmo que não seja spoiler, aparece o Kevin como o Wolverine. Aparece o Hulk. Aparece o Larry na noite do museu. Mesmo que não seja um argumento tão específico, às vezes até um comentário sobre a história, ou uma confirmação, ou uma negativa, vai atrapalhar a surpresa do público que vai assistindo pelo dia. E eles querem evitar que essa surpresa se perca. Primeira coisa. O segundo motivo, eu diria que é um otimismo enorme no filme. Mas por que o otimismo enorme? Porque eles não precisam de liberar a crítica antes. Eles sabem que o filme vai agradar. Eles sabem que o filme vai ser sucesso. Eles sabem que as vendas e pré-vendas estão ótimas. Eles sabem que vai ser sucesso de bilheteria. E eles estão abrindo mão de contar com críticas antecipadas positivas pra vender o filme. Porque não precisa. Não precisa. esse filme não precisa revelar segredos mais. Esse filme não precisa abrir mão da sua história de uma participação especial extra de uma coisinha a mais pra poder dar aquela acelerada no final. Não precisa. O filme tá vendido. O filme já tá na boca do povo. Tá aparecendo em Tugutela Lugar todo dia. Tem algum tipo de divulgação de hype de Deadpool Wolverine. A última foi o Bacharolette lá. propaganda do programa Bacharolette com a bunda do Wolverine. Vale tudo, cara. Os caras tão livres. Os caras tão com a faca e o queijo na mão. Eles tão os donos da história. E vão aproveitar e vão surfar essa onda como mais lhe agradar. então eu diria que o embargo de Deadpool Wolverine tá tão em cima da hora não porque eles não têm confiança no filme. Pelo contrário, eles têm tanta confiança no filme que eles estão abrindo a mão até de crítica positiva. Eles sabem que elas vão vir e eles preferem manter a surpresa e o choque inicial porque é isso que o diretor falou também o chão leve. Falou que as pessoas vão se surpreender mil por cento. E se o medo dele é a galera gritar tanto no filme que não entender a história não entender os diálogos. Esse é o medo dele. Então o otimismo tá imenso. Tá todo mundo esperando muito esse filme. E eles estão até mesmo abrindo mão de certas artimanhas que podem aumentar a bilheteria do filme porque já tá bom demais. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo daqui a pouco eu tô de volta com mais assuntos do Dura Pop e pra ver também aparecendo opções no canal pra você clicar e ficar mais boquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.